Sejam bem-vindos ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho Bom galera, esse vídeo aqui tem bastante informação importante Então presta atenção nos mínimos detalhes de tudo que será dito aqui Deixa o like aí no começo do vídeo que é muito importante e ajuda a gente a ter bastante alcance no vídeo aí E o vídeo, como eu disse, é bastante importante Se for a tua primeira vez aqui, já se inscreve rapidinho aí e ativa o sininho das notificações Bom galera, a situação é a seguinte Tem bastante atualização importante da situação envolvendo aí a Carol Paifer e o Vasco da Gama E muitas atualizações importantes Primeiro, pelo que apurou o companheiro Lucas Pedrosa, não é venda, tá? O Vasco não será vendido Tem uma conversa em curso e duas reuniões importantes já marcadas Segundo a apuração do companheiro Lucas Pedrosa, já existia uma proposta anterior feita ao Vasco Que não foi aceita e parece que a Carol entrou no circuito agora E tá tentando mexer e movimentar os pauzinhos pra que as partes cheguem aí a um acordo A situação é a seguinte, não é venda Então a galera que pensava aí dela comprar o Vasco Ou intermediar a venda do Vasco para um clube Não é nada disso Mas sim, o próprio termo que ela vai usar lá no final do vídeo que eu vou deixar pra vocês aí É uma fênix, né? Teria a possibilidade de fazer o Vasco da Gama ressurgir das cinzas E voltar a ser uma potência esportiva Bom, primeiro Segunda-feira tem uma reunião de diretoria do Vasco Terá uma reunião com o presidente Jorge Salgado e os principais vice-presidentes do Vasco Para sentar e conversar sobre o tema A Carol Pfeiffer vem ao Rio de Janeiro entre quinta e sexta-feira E ela falou que vai ao Vasco da Gama Dependendo do teor da reunião que vai acontecer De diretoria do Vasco nessa segunda-feira Pra saber a possibilidade de avançar na negociação ou não Ela tem uma palestra pra dar no Rio de Janeiro aqui na quinta-feira E ela já vai aproveitar a oportunidade Conversou já com o Vitor Roma Que é o vice-presidente de marketing do Vasco Ele vai apresentar ela ao Jorge Salgado E aí eles conversaram já bastante sobre o tema A Carol Pfeiffer também disse que quer conversar com as principais lideranças da torcida do Vasco E ela abriu uma caixinha de perguntas lá Pra que os torcedores que estão seguindo ela lá Marcassem as pessoas que elas consideram os principais líderes da torcida do Vasco Porque o processo precisaria ali de uma consciência coletiva Que todo mundo remasse pra uma única direção E ela queria sentir o feeling O sentimento do torcedor Entender um pouco mais E pra isso ela quer ter uma reunião com as principais lideranças da torcida do Vasco Então pra não ficar só nas minhas palavras Eu vou deixar a própria Carol Pfeiffer aí dando um diagnóstico de ponta a ponta Tudo que ela fez As pessoas com as quais ela conversou E o que pode partir daí pra frente Então tem bastante informação Presta bastante atenção Rapidinho aqui Você que me acompanha Você gosta de notícias e informações Não é verdade? Eu te apresento a OneFootball Cara, quem baixa a OneFootball não consegue mais viver sem Por quê? Nela você tem notícias do futebol brasileiro, europeu, sul-americano Vem de graça todos os jogos do campeonato alemão Ainda pode personar um aplicativo com o seu clube do coração Que é o Vascão E aí toda a notícia do gigantão da colina A OneFootball Manda uma notificação na tela do seu celular Baixa a OneFootball A OneFootball é parceira do Carol Futebol O link tá aqui no primeiro comentário fixado Quem baixa a OneFootball não consegue mais viver sem Fiquem agora com a Carol Paife Fala galera Tô me recuperando aqui Minha voz tá melhor Como prometido eu falei que ia voltar aqui Isso vai ser em duas etapas, tá? Porque eu preciso pegar a estrada pra ir pra Sorocaba Então, algumas coisas importantes que eu observei, tá? Muita gente entrou em contato comigo aqui no inbox Ali nos comentários Realmente a força do Vasco e dos torcedores é algo maravilhoso Admirável Deixa eu mudar meu buna pra trás aqui Admirável Realmente eu fiquei impressionada com tudo isso Alguns até me mandaram Olha, se você ajudar o Vasco A gente consegue bater aqui 3 milhões de seguidores rápido no seu Instagram E em troca você ajuda com XYZ O que você pode fazer e etc, tá? Eu queria deixar muito claro Que eu não tenho nenhum interesse de ficar vendendo nada E de me aproveitar da situação aqui, tá? Entendo que isso é uma contrapartida inteligente pra gente fazer pras empresas Conheço muitas empresas Então isso, no momento certo, é algo que a gente precisa utilizar Então, no momento certo, né? E isso me deu outro insight Tem várias coisas que podem ser feitas Aí pra colaborar com essa transição Com essa transformação do clube Com a entrada de capital e etc Realmente, tá? O fato do torcedor ele ser muito fiel Ele ser muito comprometido E isso colabora muito Isso é muito legal de ver Também queria reforçar aqui, né, pessoal Que não adianta massacrar Ou bater de frente com a diretoria atual Sempre é um desafio pra qualquer pessoa Assumir um lugar onde tem um monte de dívidas Onde a gestão não foi bem feita Não é uma vez, né? Por muito tempo isso foi se arrastando Então, cuidado, né? Com os comentários e etc Porque exige muita coragem Você liderar algo que tá bem conturbado, tá? Não tô colocando panos quentes Não tô aqui pra defender A nem B Mesmo porque eu ainda tô nesse processo De entender todo esse movimento Mas é importante também de dizer Que bater de frente, obrigar ou xingar Não vai resolver E sim, o Casimiro me passou um telefone Foi, na verdade, um telefone Eu liguei pra essa pessoa Eu tô esperando ela me responder aqui Se teve alguma atualização E daí eu já falo com quem eu conversei e etc Porque eu sei que tem uma proposta na mesa Eu sei que tem instituição séria por trás Que realmente tá disposta a ajudar Então, tenho que entender o que tá travado, tá? Então, tô disposta Continuo disposta a escutar todas as partes E de entender como eu posso colaborar nisso tudo Já que vocês me pediram aqui De novo, reforço Não torço pro Vasco Eu sou palmeirense Mas eu acho que é prudente Eu entender a situação E ver se posso colaborar E como posso colaborar Eu imagino que sim Eu acho que até com a própria força dos torcedores A gente consegue levantar, sim Dinheiro Fazer uma gestão E cobrar essa gestão Acho que esse também é um ponto, tá? Eu vou pôr uma caixinha de perguntas aqui Eu preciso conversar com as principais lideranças dos torcedores Então mandem essas pessoas entrarem em contato comigo aqui E por que eu preciso conversar com essas pessoas? Porque tem dois movimentos que vão acontecer Obviamente Um é de se aceita essa proposta De toda a diretoria ali do Vasco Estar aberta Algumas mudanças E algumas coisas ali Que ainda não posso abrir pra vocês E dois Eu acho que sim A gente se organizar melhor aqui Eu vejo que vocês são muito unidos Então eu imagino que devam ter alguns grupos Algumas lideranças Que a gente possa fazer algumas ações aqui Em conjunto com os torcedores Pra que um Essas medidas sejam aprovadas E que também o Vasco entenda Toda a diretoria do Vasco entenda Que os torcedores vão apoiar esse movimento Essas tomadas de decisões difíceis Que precisam ser feitas E também Obviamente envolver mais as empresas E a gente trazer uma nova receita pro clube aí Pra que as coisas possam Melhorar o mais rápido possível Então eu preciso saber essas lideranças aqui Pessoal, seguinte Cheguei em Sorocaba Sorolentes E alguns pontos importantíssimos Primeiro tá saindo muitas notícias Em várias mídias Eu não dei entrevista pra ninguém Então eu ainda tô tentando entender a situação do clube Então eu ainda não falei com nenhum jornalista As pessoas estão pegando as informações aqui nos meus stories E colocamos como matéria E isso, assim, se sai distorcido Pode prejudicar aí qualquer movimento junto ao clube Então uma das coisas que eu tô aqui tomando muito cuidado É na seriedade dos fatos De realmente ter reuniões Falar com as pessoas certas E etc E mostrar aí que eu tô querendo colaborar Não tô querendo causar Não tô querendo atacar ninguém Então é muito importante Que a gente mantenha a seriedade dos fatos Aqui, tá? Eu acho que é importantíssimo Isso nesse momento E vamos lá Alguns pontos importantes O Casimiro me passou o telefone do Vitor Roma Eu falei com ele Ele foi, assim, muito bacana no papo com ele Eu deixei muito claro que, né Tudo que aconteceu Como aconteceu Como eu compartilhei aqui com vocês E que eu tava disposta a ajudar E que eu me informei Que existia uma proposta A proposta não é minha, tá? Então existe uma proposta Que pode colaborar Que aí com o Vasco Mas, claro, que toda proposta tem seus prós e contras Ou seja, tem alguns desafios E que a torcida precisaria, obviamente, também apoiar A diretoria, o presidente Porque vai ser uma barra e etc E recuperar um time E nessas condições financeiras Não é nada fácil pra ninguém Então tem que ter estômago Tanto da diretoria Quanto também dos torcedores Muita paciência Mas que eu sabia que existia E pedir pra ele checar, tá? E vou continuar falando Daí é o seguinte, né Essa proposta, ela vem de pessoas sérias Então, que entendem a importância do clube Que entendem a paixão do torcedor E tudo mais E, obviamente, que ninguém quer que o clube quebre Não é do interesse de nenhum brasileiro Que essa situação aconteça, né Com uma história Aí tão importante pro nosso país E com uma paixão tão grande De tantas pessoas, né Então, acho que, assim É um ponto bem importante de ser dito Que apesar de ser Trabalhoso e etc Sim, pra tudo tem solução, né Pode ser um pouquinho mais chata Um pouquinho mais complicado Mas pra tudo tem solução O Vitor me garantiu que tem uma reunião amanhã Quatro horas da tarde Ou seja, às dezesseis horas De diretoria Ele vai levar esse assunto E vai me dar depois um feedback De que pé que tá Por que que travou Se tá andando Se não tá Então, que pé que tá essa história, tá? E daí, obviamente Eu tô aqui à disposição Pra gente retomar Aí, ou, quer dizer Não eu, né Porque a proposta não é minha Mas colaborar com a retomada Dessas conversas E por fim Eu estarei no Rio de Janeiro Quinta e sexta Na quinta-feira Eu dou uma palestra Sobre empreendedorismo feminino No Banco do Brasil Estarei no Copacabana Palace Eu quero ver se eu faço Uma reunião amanhã Com as lideranças Por isso que eu abri As caixinhas de perguntas Pra entender aqui mais Sobre os torcedores Sobre os hábitos de vocês Inclusive quais são As empresas parceiras Que a gente pode trazer Se essa proposta Se essa negociação Ela caminhar A gente precisa também De algumas iniciativas Aí que envolvam Grandes patrocinadores Grandes apoiadores Etc Um jeito bem inteligente De a gente fazer isso É conhecendo melhor O consumo do torcedor Pra ver como que a gente pode Trazer um custo-benefício Aí também pras empresas Toda empresa vai querer Ter um payback De tudo que ela colocar de dinheiro E na quinta e na sexta Eu já falei aí também Com o Vasco E eu vou visitar o Vasco Não sei ainda se na quinta ou na sexta Estou vendo a minha agenda Mas vou almoçar lá Vou conhecer o time E etc O Vitor falou que vai me apresentar O presidente Então Essa semana vai ser Bem agitada Pessoal E é isso Tá? Então dando todos os esclarecimentos Me imobilizei Falei com muita gente Conversei com o Casimeiro Falei com o Lucas Falei com muita gente aí E com o Vitor E todo mundo Super aberto A ajudar A colaborar Vocês todos aqui Que estão bombando As minhas redes sociais E estou me comprometendo Aqui A dar o meu melhor E fazer todas as conexões Que eu puder Para que as coisas andem Aconteçam E envolver também As empresas Inclusive Segurem a onda aí Da Black Friday Vamos ver se eu consigo Já para Black Friday Trazer algumas empresas parceiras Sei que muitos de vocês Vão consumir em algumas marcas O que a gente consegue fazer Alguns movimentos Que a gente consegue fazer Para trazer Mais receita também Para comer Beleza Grande beijo para vocês Fiquem com Deus E é isso Nunca desista De nada É o seguinte Eu entendo Que Se a proposta ainda Não foi aprovada E etc É porque tem vários Pontos ali Não tão simples assim É complexa mesmo A situação do clube É complexa mesmo Então Eu vou pedir Uma coisa que Eu acho que é importantíssima Torcedores Eu sei que vocês querem Ver a solução Mas xingar Bater Criticar Não vai adiantar Nesse momento Então vamos ser Inteligentes Estratégicos E unidos Para que A gente consiga A solução A gente consiga Que as coisas aconteçam Tá bom Então vamos aí Com calma Não criticando Nada aí Porque Tudo na vida Tem dois pontos E é isso que eu estou Tentando entender Sempre Então todos os lados Na verdade Da moeda aí Todos os lados aí Dessa negociação Tá bom E aproveitando Que já falei um monte mesmo Eu quero uma camiseta Com todos os jogadores Autografando Lembrando que eu estou lá Entre quinta e sexta-feira E quero mesmo E vamos fazer Uma edição especial Fênix Vamos fazer uns produtos novos Vamos fazer Vamos acontecer aí Fênix Renascendo das cinzas É isso aí Bom galera É isso Como vocês ouviram Da própria Carol Essa semana Vai ser muito agitada Tem reunião de diretoria Tem conversa aí Com as principais lideranças Da torcida do Vasco Não sei se isso inclui Torcida organizada Também reuniões no Vasco Depois ela Vai o Vasco da Gama Também Então se preparem Para no decorrer da semana Ter bastante informação Então devemos Ver uma semana Bem agitada Devemos ver também Posicionamentos aí De grupos políticos E principais lideranças Políticas De situação De oposição Então essa semana Realmente deve pegar fogo Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião De tudo isso Que a gente comentou Até aqui nesse momento Beleza? É isso Amanhã eu volto aí Com mais informações Valeu Fui